E aí pessoal, beleza? Aqui é o Malakai e finalmente eu verei o Need for Speed 2015. O objetivo desse vídeo é bem simples, é pra mostrar pra vocês como é que funciona a divisão de carreiras do Need for Speed 2015, as 5 modalidades de jogo que tem e como você deve jogar em cada uma pra alcançar o chefe de cada uma delas. Eu vou citar o nome deles e vou explicar mais ou menos como é que funciona cada uma das modalidades. Basicamente, o jogo lhe dá 5 formas de seguir sua carreira dentro do game. A primeira é fora da lei, a segunda é estilo, a terceira é customização, a quarta é velocidade e a última é equipe. Em cada forma de jogar, você vai passar por diversos eventos e à medida do que você for ganhando nesses eventos, você vai ganhando a admiração do líder daquele grupo que você vai precisar derrotar no final. De qualquer forma, por mais que você escolha um ou outro no decorrer do seu gameplay, você vai precisar fazer essas 5 formas. Então se prepare pra jogar diversas pistas. Eu vou falar de cada um dos líderes do grupo e explicar mais ou menos como é que funciona. Como líder da equipe dos Foras da Lei, E temos o Sr. Morohoshi-san. Ele só aparece do meado do jogo em diante e lhe encara de cara feia o jogo todo, só vai sorrir pra você no final. Já que o evento dele, os eventos que pertencem a ele, são de Foras da Lei. Você precisa bater e chamar a polícia, fazer diversas merdas na cidade, pra poder chamar a atenção dele. Liderando a equipe do estilo, temos o Ken Block. Ele faz parte da equipe que só é acionada no jogo, a partir do momento que você faz diversos eventos de Drift. E o carro dele é um dos melhores que você ganha quando desafia ele. Já na equipe de customização em Tannin, temos o Sr. Nakai-san. De todos os chefes, ele é o mais gentil e é o primeiro a se unir ao grupo. Ele é acionado a partir do momento que você faz diversos eventos de customização daquela mulher que tem cabelo rosa. Liderando a principal equipe do jogo, que é a equipe de velocidade, temos o Magnus Walker. Ele já começa habilitado e o pessoal faz muita referência a ele no início do jogo. Eu, particularmente, gosto muito desse estilo de corrida dele, que é o Sprint. Você precisa completar, em primeiro lugar, uma corrida com certas voltas ou um determinado percurso longo. Por último, temos a equipe dos Risk Davios, que eles comandam e simbolizam a equipe, por isso que eles não têm um líder em específico, uma pessoa só. É um grupo inteiro. O aparecimento deles é automático no jogo, a partir de certo momento que você alcança no seu gameplay. Para que você não fique perdido ou o jogo acabe ficando sem graça, é bom você se atentar ao Select, o menu de progresso pessoal, que é o Meu NFS. O uso desse menu de progresso será essencial para você que quer regular, olhando em porcentagem cada uma das modalidades de jogo. Assim você descobre que você se dá melhor, que você consegue jogar melhor, e se empenha para encher somente ela, e aí aos poucos você vai fazendo em uma. Na segunda aba ele também mostra a modalidade que você mais está se enquadrando naquele momento de gameplay. Então você consegue identificar qual delas você se enquadra melhor para terminar ela primeiro. Na terceira tem os itens do jogo, que como vocês podem ver, eu não peguei tantos, já que eu só fui descobrir esse lance de itens depois do meio do jogo, que você tem fotografias para atirar, você tem eventos que você tem que rotacionar o carro e tudo mais. E por último vem a aba de eventos mesmo, que mostra cada um dos eventos, os estilos de eventos que você fez, e qual foi a porcentagem que você completou em cada um deles. Então é isso pessoal, apesar do jogo só funcionar online, a EA Games, esse último patch que eles lançaram, adicionou a sinalização das pistas que você já fez, tipo, dá para perceber que os caras estão tentando melhorar o jogo. E esse renascimento da franquia num total, eu acho que me agradou muito, acho que vale muito a pena jogar esse Need for Speed, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal e curtam o vídeo aí.